Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse, no YouTube ainda falando é o Bruno e pessoal no vídeo de hoje vamos falar sobre God of War Vamos continuar a nossa saga de vídeos sobre mitologia nórdica e dessa vez tem uma teoria dos inscritos Que inclusive foi curtida no Twitter pelo diretor de arte do jogo, o Rafael Grassetti Isso daí acabou, meu, explodindo minha cabeça porque eu não tinha visto isso, eu até comentei no Twitter que eu não tinha visto Só que antes de eu falar da teoria do inscrito que ele me mandou, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês pelo apoio Eu acho que quando eu lançar esse vídeo já vai ter chego em 100 mil, vai faltar muito pouco, agora vai, no momento que eu tô gravando esse vídeo faltam 500 pessoas pra gente chegar nos 100 mil inscritos Queria agradecer vocês pra caralho, vocês são fodas, 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 eu não tenho o que falar e eu não tenho como agradecer vocês o suficiente Eu só quero que vocês entendam que eu vou continuar fazendo vídeo pra vocês, pra poder entreter vocês, beleza? Também quero deixar outro recado aqui, se você não estiver inscrito ainda no canal, por favor se inscreva A gente tá fazendo muitos vídeos de God of War, vai ter vídeos sobre outros jogos também, só que agora eu tô botando mais God of War Porque é uma coisa diferenciada, uma coisa que ninguém tá fazendo e eu acho divertido, eu acho bacana, tá bom? E o último aviso, que agora tô sendo mais rápido pra fazer essas coisas, até tô pegando a manha É pra vocês entrarem no nosso servidor Discord, tem muita gente lá legal, a gente tá falando sobre teoria de God of War, tá falando sobre jogos no geral Muita gente legal, todo o link tá na descrição, é só você entrar e me seguir no Twitter que lá eu tô conversando pra caralho com os inscritos Beleza? Sem mais delongas, vamos pro vídeo Cá estava eu aqui na minha linda casa, quando de repente eu vi um inscrito mandando a seguinte foto pra mim Vocês estão vendo aí na tela? Meu, vocês estão vendo que tem dois pássaros ali no fundo? Vocês estão vendo os dois pássaros? Esses dois pássaros, esses dois pássaros na verdade são corvos, ao que parece E esses corvos podem ser Rugen Munin, que são os corvos de Odin que ficam sobrevoando Midgar Só que o mais interessante foi que na hora que eu vi, eu falei Caralho, Rugen Munin eu não tinha visto E aí, alguns minutos depois, o Rafael Grassetti, que é o diretor de arte do jogo, curtiu o tweet Ou seja, não tem nada confirmado, é lógico, mas isso é mais uma abordagem pra falar que um dos inscritos Pode ter achado os dois corvos de Odin no trailer novo do God of War E pra quem não sabe o que é o Rugen Munin, eu já fiz um vídeo falando disso Só que eu vou resumir aqui, né, vou ler aquele roteirinho que eu falei no outro vídeo Basicamente é o seguinte O Rugen significa pensamento lá na língua nórdica, né, nas línguas antigas E o Munin significa memória Durante o dia, eles acabam sobrevoando os nove mundos, dando enfoque em Midgar E de noite, eles voltam pra Asgard, pousam nos ombro de Odin E reportam tudo o que eles viram sobre a sua viagem Existe até um poema chamado Grimsmall Onde a história conta que Odin, disfarçado de um cara chamado Grimnir Fala pra um príncipe chamado Agner informações sobre os corvos E nesse poema tá escrito assim Rugen e Munin voam todo dia acima de Jormungandr, a cobra do mundo, né Eu temo por Rugen que ele não possa voltar Embora eu tema mais por Munin Então ele fala assim que esses pássaros, eles estão em Midgar Eles estão vendo tudo, eles sabem de tudo que tá acontecendo E eles são meio que os... Os... Informantes de Odin, pode-se falar? Baseando nessa estrofe acima, alguns estudiosos ainda dizem que O Odin era adepico da prática xamânica E segundo essas teorias, o Odin entrava em uma espécie de transe Enquanto ele enviava o seu pensamento, que era o Hugen E sua mente, que era o Munin Até o local que ele queria E lá a sua presença se tornavam os dois corvos Era quase como se ele tivesse uma onipresença dentro do mundo dos humanos, né Inclusive um pesquisador chamado John Lindon Afirma que o medo do Odin de não ter o Hugen Munin voltando pra ele Significaria o medo dele de ficar em transe pra sempre Ele não conseguir voltar pro corpo dele E aí, meu, aí fodeu, né Se ele fica em transe pra sempre, fodeu A gente perde um deus aí nisso, né Não que o Kratos não vá fazer com que a gente perca outros deuses, né Ele deve matar no final das contas Mas enfim Isso aqui foi um resumo bem rápido pra explicar pra vocês quem são o Hugen Munin Se eles realmente aparecem no trailer, a gente só vai descobrir No jogo, né A gente só vai descobrir quando o jogo for lançado Mas realmente foi um, meu Um puta insight do Carlos Santos Eu tô botando de novo o tweet aí na tela de vocês Porque o cara mandou muito bem Parabéns, Carlos Se vocês tiverem teorias, pode continuar mandando no Discord Eu tô lendo Pode também me seguir no Twitter e vai me mandando É arroba popverse site Vamos lá Continua me mandando que, velho Nossa, eu não tô botando fé até agora Que os corvos podem ter aparecido no trailer Isso é muito foda E isso daí leva a gente a crer que pode aparecer também os lobos Que a gente comentou no outro vídeo Então se você não viu o vídeo dos lobos Tem aí também na descrição O vídeo dos corvos tem na descrição Tem tudo na descrição Vocês vão encontrar tudo na descrição, beleza? E eu quero saber de vocês Vocês acham que esses corvos são Esses pássaros, né? Porque tão tão longe que não dá nem pra saber se são mesmo Mas eles são pretos e parecem corvos Mas vocês acham que são os corvos de Odin? Ou vocês acham que nada a ver? Que a gente tá pirando? Nada a ver Então não esquece de deixar aquele like De se inscrever no canal se não estiver inscrito Muito obrigado pelo apoio de vocês Aquele abraço Valeu, falou e até a próxima Fui! E aí E aí E aí